Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Oh, aleluia Eu te chamei Apesar Apesar do passado Apesar Apesar das desilusões Eu te chamei 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 Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Ae Brasil Deixa Eu te chamei 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 Se eu te colocar, tu brilharás e eu te ensinei, eu te ensinei, eu te ensinei, vai, vai, vai. E bem se eu te usar, para curar, e bem se eu te usar, e para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. E bem se eu te usar, e bem se eu te usar, e bem se eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido, 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 eu Glorificado seja o Senhor